O SAMU que levou ele para o hospital de trauma. Estamos aqui nas principais avenidas aqui do Valentino de Figueiredo, onde um acidente foi registrado, uma colisão, carro e moto, né? Segundo informações aqui, inclusive o SAMU já está com a vítima aqui dentro, que vai ser conduzido para o hospital de emergência e trauma, né? Mas segundo informações, a vítima vinha na Trax, quando um EcoSport vinha no sentido oposto, e ele ia entrar aqui nessa avenida quando aconteceu o acidente, né? A vítima está com o setor orientado, ao chegar no local estava sem capacete, está com o TCE leve, né? E um corte na perna. Os moradores aqui locais falam em relação à iluminação, né? Inclusive, deixa eu falar aqui com eles, é um questionamento aqui em relação à iluminação aqui, fica difícil, né? A passagem aqui dos veículos. Exatamente, Diego. Esse escuro que vocês estão vendo aí na reportagem, prejudica bastante a visão dos motoristas. E outro problema que acontece constantemente aqui é a questão de assalto, porque à noite as árvores, por estar muito grande, cobre a iluminação e favorece os assaltos dos miliantes aqui na comunidade. Em relação ao acidente também, são muitos acidentes que acontecem. Sim, com certeza também. Deixa eu só reforçar aqui e mostrar, né? Muita escuridão, então a gente já aproveita, registra aqui esse acidente que aconteceu, e já reforça aqui em relação a essa parte de iluminação aqui, que causam vários acidentes. São 7h52. Vem pra cá, meu amigo.